e eles conseguem ver ali ó aí é o posto de abastecimento de barco flutuante tá vendo é o flutuante e aí os barcos as embarcações de portas e aí o avião decolando mais dá para ver na água pronto ver o avião pezinho e olha para o céu no avião o avião não cai A Nausea aí ficando para trás, a Nausea vai ficar para cá é assim que fica na balsa e o departado E aí E aí, pessoal, muito vento aqui, mas espero que vocês consigam ouvir. E aqui a gente está chegando no Encontro das Águas. Mas eu creio que vai dar para ter uma visão, né? Já dá para ter uma visão, né? Dá uma certa divisão já na água. Só. A gente está rápido. Aqui a gente já está no Rio Solimões. Cruzou o Negro, esse é o Solimões. E a gente vai para lá. Careiro Castanho. É um rio imenso. E aí, Zio Ale, foi ali? Vamos. Vamos nós aí. Olha a pose da pessoa cruzando o rio, aqui no Amazonas, tocando com ele. E o outro, ó. Será que o menino é plugado? Ele está na hora de iniciar, né? E tem o pior que pega. Pega as duas coisas aqui. É, eu acho que tem um repetidor de sinal aqui. Olha a bagunça aí como é que está, ó. Está cortando de calabresa aqui, na hora do desespero. Ainda tem paçoca, ainda 30 sabores. Uhul! Olha as comunidades que moram aqui dentro do Rio. As casas ali. Ali, ó. Tudo dentro de água. As ruas. É o rio. Uma realidade totalmente diferente da nossa. Moram aqui e todo o tempo é assim. Ó. Está vendo a igreja lá? Continuamos aqui na travessia. Tu viu? 50 minutos de travessia. Não, você coloca um menos aí, porque ele vai zelar também, porque o que mais ele é procurado. Chegamos aqui do outro lado da pausa, a feirinha, a galera estendendo peixe. E aí, vamos lá. E aí 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 Ele mandou E aí E aí E aí Carino Castanha E aí parece que tem os camaradas esperando a gente aqui, no posto de gasolina, vamos encostar com eles aqui o rio ainda está muito cheio, olha, a gente tem encontrado vários pontos no asfalto está apontado porque a água comprou o meu asfalto, muitos pontos mesmo olha lá, como está cheio está dormindo? é aqui, olha, o pessoal colocou saco da água aqui, olha, o pessoal colocou saco da água de areia, porque a água já está invadindo aqui o asfalto está vendo? já invadiu, foi para ela e está passando é, na verdade ela já passou por cima aqui do asfalto está embaixo está, está passando aqui do asfalto aqui do asfalto aqui do asfalto aqui do asfalto é, 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 está passando bastante é, 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 está passando pra frente O que é isso? 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 O que é isso?